Douglas tinha uns 5 anos quando ganhou o primeiro videogame. Desde então, não parou mais de jogar. A paixão pelos games faz parte da vida. O trabalho de conclusão do curso de Relações Públicas foi sobre os jogos eletrônicos. Atualmente, Douglas possui um site e uma página numa rede social sobre games e cultura nerd em Maceió. A gente sentia a falta, a necessidade de fazer uma cobertura de eventos. Mostrar que para os outros estados do Nordeste, Maceió também produz cultura nerd. E tem muita gente boa aqui. O termo nerd surgiu nos anos de 1950 nos Estados Unidos. Foi usado para identificar de uma maneira depreciativa aquelas pessoas muito estudiosas, mas que não tinham um trato social tão bom assim. Atualmente, esse conceito mudou. Hoje em dia você pode bater no pit e dizer que você gosta de ser nerd. Você gosta de ir para esses eventos, de jogar videogame. Ele não é mais aquela coisa negativa. Benny Elton faz cosplay, ou seja, se veste e incorpora personagens da ficção. O termo é japonês, mas vem da união de duas palavras do inglês. Costume, que quer dizer fantasia, e roleplay, que significa brincadeira, interpretação. Por evento a gente junta 50, 60 cosplays, todos com roupas diferentes, coloridas, bem feitas. A Elita se transforma nos personagens preferidos há vários anos. Já fez mais de 20 diferentes e não poupa esforços. Tem roupas que você quer ter mais detalhes. Não tem um tecido que você encontra aqui, aí você manda buscar fora. Ou tem uma estamparia que você não encontra no Brasil, aí você manda buscar em outro país. Na casa de Gustavo, a coleção de quadrinhos tem um lugar especial. São mais de 1.500 títulos catalogados, embalados em plásticos, guardados com muito cuidado. Ele diz que o acesso a esse tipo de material está bem mais fácil em Maceió. E nota que tem muita gente se interessando pelos quadrinhos ultimamente. Ainda me surpreendo com essa facilidade. Tenho contradições que há, sei lá, 10, 15 anos atrás era impossível. Eu achava que isso aqui nunca vai ser lançado no Brasil. Fazendo uma comparação com Guerra nas Estrelas, o mundo dos nerds saiu do lado escuro da força. Está atraindo cada vez mais seguidores que são consumidores em potencial. E é claro que o mercado percebeu isso. Um bom exemplo são as lojas especializadas, como essa daqui, que se tornam cada vez mais comuns em todo o país. Inclusive aqui em Maceió. No local, é possível encontrar vários artigos da cultura nerd. Quadrinhos, bonecos, games. O dono, que também é nerd, diz que o mercado ainda é um pouco tímido por aqui. Ainda não dá para viver apenas na loja. Mas que o local tem um outro objetivo. Nada mais do que vir bater um papo com os amigos, conversar sobre quadrinhos, filmes, música. O que tiver do mundo nerd. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti